Nosso papo já vai começar O que foi que houve, minha filha? O Rogério, madinha Oh, meu filho, o que foi? O Rogério, ele não é aquela pessoa Que um dia eu sonhei pra mim Oh, e como é ele? O bofe dos meus sonhos, madinha Era loiro, alto, olhos azuis, sabe? Engenheiro da Petrobras, sabe? Pois é E ele não é, não? O Rogério, madinha, é baixinho Toradinho no grosso, sabe? É pardo e tem olhos só pra mim Eita, deixa o jeitinho Deixa o jeitinho É mesmo engenheiro? É nada, mulher Mestre de obra É mais parecido, né? Só mais pelo menos essa parte O melhor que tem é essa, né? Mestre de obra Porque assim Eu imaço, ele lixa Ele pinta e eu porto Esse menino é impossível mesmo Mas nós somos tão diferentes Oh, meu filho Tão diferentes É, desabar o meu vinho Sabe assim, sabe assim Opostos Nós somos opostos Porque eu gostaria de ter uma pessoa Do meu lado Que gostasse de um bom vinho Que gostasse de ler um bom livro Que gostasse Que tivesse um bom papo E ele me assinou? O Rogério não diz coisa com coisa O Rogério não diz nada Que se aproveite Nada Que se aproveite Só conversa coisa com coisa Nada com nada Oh, madinha Mas nós somos muito diferentes Madinha Ela é muito bruto E é? Bruto demais Pois estudia o caboclo Tava dando uns canga-pé na mulher Pela de casa Ela deu parte na delegacia da mulher Foi Esse negócio de luta Ele é doido por essas coisas Aí é? MMA Ele é doido por essa outro dia Eu tava assistindo uma luta De um tal de Anderson Silva Um homem desse tamanho Ixi, vai lhe dizer Ainda fala fina Eu sei Mulher, mas nesse dia Era tanto agarra-agarra Nesta luta Agarra daqui, agarra dali Rolava pelo chão Era perna por cima daquilo Aquilo por cima da perna E menina, até peixe Teve Eu acredito em essa confusão todinha Por conta de um cinto É Depois o viado, só eu É mesmo? Você tem errado essa confusão Nós somos muito diferentes Outro dia tivemos uma briga federal Foi mesmo? Mas ele não lhe agrediu não, né? Não, graças a Deus O Rogério nunca me bateu Ele tocou em você, né? Nunca me bateu Nem lhe usa com roupança, não, né? Nunca Pelo menos nesse ponto, não É Mas assim, tivemos um arrancar rabo O negócio foi difícil Eu botei ele pra fora Botei pra fora Vá-se embora Vá-se embora Cansei Cansei É Pois tu acredita, mulher Desse dia pra cá Mas ele mudou Da água pro vinho Foi mesmo Todo dia me liga Todo dia me liga Menina, assim Enredo de novela Amor, inferno, amor Ih, é Sabe como é? Não Ainda bem Que agora eu deixei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Pois é ninguém Que não dá nada pra mim Não paga um cremosinho Por isso eu me separei De ti Vem da cor do chão Quando chega empregado Se deita no colchão Dorme sem olhar pro lado Sem nem me procurar Não quis mais me bolinar Você é um infeliz E agora você quer voltar Pra mim? Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Olá, seu Raimundo. Bom dia. Diga, dona Checa. Diga logo o que a senhora quer. Ave Maria, homem. Isso é muito grosso. Um ave... Não faz um cumprimento. Tô fazendo cumprimento, rapaz. Nem neste boteco que tá pequeno, imprensado. Não tô fazendo aumentando o cumprimento, nem nada. Olha, mas não dá um boa noite, um bom dia pra ninguém. Se eu fosse dar boa noite pra todo mundo, eu já tinha dado mais de 10 mil boa noite. Não é aquele porro de televisão que aparenta jornal. É na entrada e na saída. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bora ao que interessa. Eu vim aqui e fui encomendar umas quentinhas. Tomara Deus que as próximas que o senhor me entregue não venham igual as últimas, que veio com uns fios de cabelo. Ave Maria, veio um fiapo de cabelo desse tamanho. Que história é essa? Dona Chica, a senhora tá com inventivo. É porque eu quero comprar, é comida. Não é peruca, não. Não vem com conversa, dona Chica. Você sabe que minha comida é direita, minha comida é limpa. Eu não ando botando cabelo, diabo de cabelo em comida. Você me respeite, rapaz. Você gosta muito é de fazer fuxico. Viu? Senhor Raimundo, um fio de cabelo na cabeça é pouco. Mas numa comida é muito. Não achei que a senhora fica com muita inventiva dessas coisas, fazendo fuxico disso. Eu espero só que a senhora não tenha já espalhado este cabelo. Não, não espalhei não. Eu tirei o fio de cabelo. Mas vamos ao que interessa. Falar em quentinha, você já soube? O quê? Não? Ah, não soube não, soube não. Não, não soube não. O que foi? Nem lhe conto. Ah, agora você vai ter que contar. Não. Não, depois vão dizer que eu sou fofoqueira. Eu não sou fofoqueira. Agora você vai ter que contar. Vou contar porque você está insistindo. Menino, eu fiquei sabendo que a frasquinha da rua de trás não está ruim demais no hospital, toda, toda machucada. Está morre ou não morre no hospital? Quebrada? Mentira. Ontem mesmo ela estava ali no restaurante da esquina com um rapaz novo, bem apessoado e tudo. Eu vim. Pois é, o marido dela também viu. Ô, Piauí, eu quero lhe fazer um convite. Ai, minha filha, por me diga. Eu vou fazer um show esse final de semana. Aliás, três shows essa semana. É mesmo? E aonde é? Sabe onde é? No dia 16, sexta-feira, em Campo Maior, lá no Yacht Club de Campo Maior, às 8 da noite. No sábado e no domingo, aqui em Teresina, no Teatro da Assembleia, também às 8 da noite. Papai, eu quero me casar. Vem sorrir comigo. Ah, porra, eu vou. Eu não tô nem ponte. Ei, menino, tu quer achar a graça, é? Papai, eu quero me casar. O novo show de Amauríjo Ká. Neste sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro da Assembleia. Bom humor, irreverência e muita gargalhada. Papai, eu quero me casar. Com Amauríjo Ká. Neste sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro da Assembleia. Informações 8814-5500. Informações 8814-5500.